Nada melhor do que hoje o rap está começando, tem nove MCs na casa, lembrando que a regrinha é da batalha da fonte, quem não estiver satisfeito com alguma coisa na hora que estiver rolando, protesta, a voz é dos MCs e da população. Tem nove pessoas aqui, já não vou chamar o nome dos nove, porque os nove já olhei e estava aí, e não vai ser pochamada, vai ser aqui, para ninguém pensar que o bagulho é hobbit. Vamos começar por aqui, sem olhar, pega um, olha aí o nome, peguei dois, então me dá um, Qual? Dois. Dois. Cola aí, bruxo. Ali, ó, boy. Pézinho no palanço. Dá um salve aí. Número sete. Chega mais, avaluz. Tudo bom, mano? Ficou cegado, satisfação, mano. Ninguém é amigo de ninguém, tá? Ó, por causa da câmera aí. É, vocês não estão entrando na câmera. Um pouco mais perto. É. Aí, ó, esse é o, esse é o naip, não sai. Mano, vou deixar aqui, ó. Não, não chega mais perto agora. Ah, é a referência aí pertinho, tá ligado? Tirem par par, MCs. Pode começar? Vai, focha. Eu começo. Certo. Não, certo. Não vai estar assim do lado, já, mas eu sei. Esse, hein? Fiche. Não, não. 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 Vem. Primeira da noite, hein? Na clássica. Batalha da Forte. Batalha da Forte. MC que bota a cara que batalha e não se esconde. Batalha da Forte. Batalha da Forte. MC que bota a cara que batalha e não se esconde. Mais uma. Batalha da Forte. Batalha da Forte. MC que bota a cara que batalha e não se esconde. É isso aí. Eu só se afoga, por isso vai, pega uma alga pra ter oxigênio, eu não entendo, você olha pra mim e fala mano como que cê tem, tanto talento, é que talento não é de nascer, você procura, cê batalha e vem a desenvolver, cê sabe mano, é por isso que eu faço R.A.P. e eu deixo aqui pra você, duvido você fazer, então, só que na verdade agora eu já fiz, você que não tem mal, você que na verdade não tem que fazer, só que vem aqui só pra arrumar, só que cê disse que não tá pra arrumar, só tá pra incomodar, mano, Vitale que você disse que vitale, na verdade não é nem poesia bústica, então só pegue só, vem na analítica, que eu tô pegando e fazendo estrutura, enquanto cê vem, eu venho com a rima da rua, mano, cê disse que tem cultura, porra nenhuma. Palma pra essa batalha E quem começou pra quem terminou Barulhos para Avalos Barulhos para Bruxo 1 a 0 Avalos, quem terminou começa Mano, vem todo mundo pra cá, pra pertinho Ó, pra aqui, ó, pertinho Fica aí, né Vem pra cá, ó Tem um monte de grande espalha Tem um monte de grande espalha Tem um monte de 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 espalha E só levanta a mão pro ar Quem passou desodorante O que cês querem ver? Sangue Nós é cachorro vira-lata Nós mija no hidrante O que cês querem ver? Sangue Cê mandou a última vez Cê começa Agora filmando com o Messi Que eu pego e só vou Vou tendo um balde certo Depois que só tenho Vou mandando um verso Que agora cê vê Como é que eu tô rápido nesse verso Então que só tô mandando Sei que ainda aqui tá insano Olhando desse jeito pra mim Parece que até tá querendo te ensinar Mano, cê não é professor Pula aluno que pegou e passou Aquele que pegou só foi o melhor Enquanto cê ainda não pegou essa levada Pula só pega agora Só te dou um soco na cara Enquanto só foi mandando as palavras Mais de mil Tô vendo tua cara A gente vai sumir Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Sabe meu mano Chegar aqui Manda esses versos pro mundo Eu sou professor No meio dessa vida Sempre seremos alunos Eu tô pra aprender Cada dia que se passar Você só manda uma cima desgraça E eu nem queria ouvir de graça Mas não dá nada Você sabe Que eu só tô tirando uma brisa Porque você nem construiu sua rima Cê falou de estrutura Sua estrutura tá abalada Cê não tá no clima Manda Então desculpa não vai dar Desculpa meu mano Cê pode tentar Até que eu sei que é só você contar E quando chegar mano Eu vou te matar De novo De novo a rinda Porque tem vários dias pra passar Cê tem muito nessa vida E caminhada pra você levar Me desculpa mano Mas cê vai aprender É porque isso é R.A.B. Quando você escuta Se sente energia E quando você joga Mano ó a droga vai bater De quem começou pra quem terminou Pelo justo e o correto Barulhos para o bruxo Barulhos para o Ávalo 2x0 e pisa no garoto Obrigado mano Até breve garoto Até semana que vem aí Palmas pro bruxo time Palmas pro bruxo time